O meu mundo é teu, tu és A melhor coisa que me aconteceu O teu, o teu, o teu, o teu Amor da minha vida, tua presença ilumina Acertou meu coração, teu olhar tem sedução Cola-me, 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 amor Cola-me, cola-me, a boa, o anjo Que cai de céu Cola-me, 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 amor Cola-me, cola-me, és meu grande amor O teu, o teu, o nosso amor é maior Versão original Eu e tu somos um só Somos um só Amor da minha vida, tua presença ilumina Acertou meu coração, teu olhar tem sedução Cola-me, 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 amor Cola-me, cola-me, a boa, o anjo Que cai de céu Cola-me, 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 amor Cola-me, cola-me, és meu grande amor Puta meu amor Puta meu amor Ei ee, ei, ei ei Conmeu-a, commeu-a Cola-me, 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 amor Cola-me, cola-me, dulá-me, acontece Agora eu quero tular Que cai de céu Cola-me, 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 amor Cola-me, cola-me, ate meu grande amor Amém, amor, pute meu Shelly News